Misericórdia, gente! O clima na Mansão das Marias ficou tenso logo pela manhã. A pequena Maria Alice, que já vinha dando sinais de que algo não estava bem, precisou ser levada ao médico pela mamãe Virgínia. Essa situação acendeu um alerta entre os fãs, que há dias notavam mudanças no comportamento da pequena, como estar mais acuada e menos interativa. Nas redes sociais, muitas seguidoras já vinham comentando Maria Alice parece tristinha. Será que ela não está bem de saúde? Hoje, Virgínia decidiu mostrar tudo o que aconteceu durante a consulta médica, o que gerou ainda mais comoção e preocupação entre os seguidores. Agora, todos estão na torcida para que Maria Alice melhore logo e volte a brincar e se divertir com seus irmãos, Maria Flor e José Leonardo. Será algo passageiro ou exige mais atenção? Vamos acompanhar e mandar boas energias para essa pequena guerreira. Peguei o óculos que mais tampa a minha cara, porque eu estou mais feia que não sei o quê. E bora, bora para onde? No México. Let's go. O que você está sentindo? Dois no ouvido. E o que mais? De dois barrigos. E o que mais? De dois... Criou, não tem mais nenhuma dor. Quer pôr? Eu? Então tá. Vamos ver se o coração está batendo. Respira. Você vai ser a doutora Maria Alice? Cadê a injeção? Cadê a injeção? Calma de meu ouvido. Vê o ouvido da mamãe. Vê o ouvido da mamãe. Mamãe, tá bem? Eu vou pegar. Olha a injeção. Olha a injeção. Tá bom. Abre a boquinha. Tá gostoso? Ah, você quer tirar a sangue. Pronto. Tá bom. A Maria tá o quê, Maria? O que você tá, Maria? Ótimo. Tá ótimo? E tem catar saindo do nariz. Se eu venho. Ah, meu Deus. Eu vou pôr uma luz pra gente ver o catar. Tá bem? Olha pra mim. Tem mesmo, gente. Hoje o de ação. Cadê a doidóia? Eu vou catar. Muito catar. Muito catar. Olha o outro. Tem que examinar o bus também? Bus. Deita aí agora que eu vou ver sua barriguinha. Você falou que a barriguinha tá doendo. Segura aí pra mim. Fazendo favor. Muito obrigada. Tá doendo? Tá. Muito? Tá doendo? Não. Não tá querendo comer. Ela não é médica de massagem. Ela é médica de fazer procedimentos. Ela é? É. Agora. Vem cá. Tá aqui, ó. Tá doendo a baleta? Aqui a barriguinha tá aqui, ó. Valeu que o tá lá. Vamos lá. Sobe a escada. Vem cá pra eles verem lá. Sobe a escada. Onde tá doendo? Conta pra tia se mandando. Onde dói? Você. Hã? Você ficou... O que, meu amor? Conta pra mim. Deixa eu ver se eu tô com fé. Mariazinha dormiu. Eu quase fui num barulho, tá? E olha quem acordou. Quem acordou? A papo. Ai, mamãe. Você tá bem? Sim. Então dá um beijo de mamãe, então. Oxente, nega. Que isso no teu pé? Plataforma. Não, faz barulho. Tá com a balanda. Vem, anda pra você ver. Olha. Fazer o fogo. Acabou de sair do forno. Mas saiu do forno. Saiu no forno agora? A plataforma nova do forno. Acabou de sair do forno? É. Então anda, vem cá. Anda aqui pra mamãe ver. Desfila. Eita, eita. Eita, como faz barulho. Não vê. Você quer fazer o quê? Vê. Vê o quê? A mamãe. Vou banho. Mamãe, tomar banho? Não vê. Você quer? Não vê. Tá bom. É uma florzinha aqui. Aqui é uma florzinha. É uma florzinha, né? É uma margarida essa florzinha? Não. É uma florzinha pequenininha. Ela sabe não. Para aí. Não, o nome da flor é margarida? Não. É a da linha. Aqui. Aqui. Ah, entendi. Aqui é uma florzinha. Entendi. Entendi. Então tá. Tá bom. Você vai fazer o quê? Tomar banho. Não. A mamãe vai tomar banho, né? E a fofô? Vou ligar o chuveiro. Tá, vou ligar o chuveiro. Tô aberto. Você vai esperar a mamãe? Sim. Aí? Sim. Quietinha, né? Quietinha. Tá bom. Tchau. Tchau.